Eu entendo ele se cobrar por ele saber que ele tinha uma mente diferente, ele compreendia os assuntos de uma forma diferente. Então alguém com o intelecto dele não podia fazer um trabalho que estivesse abaixo da qualidade de produção dele. É um cara, obviamente, um em um milhão que aparece aí, a cada mil gerações. No entanto, eu acredito que pensando nos benefícios da produção científica, também é relevante alguém que pega uma ideia, um trabalho e traduz isso em formas que a sociedade possa se apropriar. Muitas vezes em ambientes como o que a gente estudou, isso é visto quase como algo herege, como se a pessoa pegasse um conhecimento puro e ela corrompeu esse conhecimento tornando em algo útil, não é? Mas a realidade é que na sociedade que a gente vive, que é de mercado, quando você faz isso, de certo modo, pelo menos para aquele campo, você pode atrair atenção, você pode atrair investimento, você pode atrair o interesse da sociedade, mesmo que talvez ela não tenha uma utilização para ela, mas veja, poxa, que legal que estão estudando isso, não é? Então, acho que para a sociedade existem ganhos e eu acho que existe todo tipo de profissional em qualquer ramo da ciência e esses cursos, mesmo que focados na pesquisa, tem que abraçar esses profissionais. Eu sempre lembro que a Merkel é física e as pessoas esquecem disso. Ela é física e foi uma grande democrata, uma liderança muito importante em contextos de crise humanitária e ela foi uma pessoa que veio da física, não é? O jornalismo eu não conheço, mas obviamente pode receber profissionais das ciências exatas para ajudarem a construir esse conhecimento, então, mesmo que a pessoa faça um trabalho que não vai expandir a fronteira do conhecimento, não vai talvez trazer uma grande revolução no seu campo, o fato dela passar pela experiência da pesquisa, de entender um conceito, ela pode ir para a sociedade, aquele conhecimento pode capilarizar na sociedade de uma forma que se só tivéssemos cientistas como o John Nash, esse conhecimento talvez estaria lá preso em pessoas seguindo o pombo, não é? Todo respeito, mas a gente tem que ter diversidade de profissionais. Então, vamos lá.